Aconteceu tudo à minha frente. Fumo, pó, barulho da chapa. Encostei à berma, liguei os quatro piscas e telefonei para o 112. Disse onde estava e o que se tinha passado. Com a ajuda do operador, dei mais informações que foram transmitidas às equipas de socorro. Em emergência, ligar 112 traz até nós o socorro necessário e... tudo se resolve. Ligue só em caso de emergência. A sua chamada indivídua pode impedir o socorro a quem ele realmente necessita. 112. Todo socorro em caso de emergência. A sua chamada indivídua pode impedir o socorro a quem ele realmente necessita.